Oi gente, esse vídeo é um vídeo de agradecimento. Pra quem já segue a gente lá no Instagram já sabia da novidade. Mas a gente passou num concurso do YouTube chamado YouTube Next Up. Esse ano ele foi focado em canais voltados pra educação. E receber esse prêmio é muito importante, porque mostra que a gente tá no caminho certo, que as pessoas estão gostando do tipo de conteúdo. E esse é um merecimento de vocês, por todos que assistiram, por todos que curtiram, por todos que comentaram. Eu vou passar a primeira semana de dezembro num treinamento no YouTube Space aqui do Rio de Janeiro. Então pra quem quiser acompanhar, eu vou postar no Instagram do canal e no meu Instagram pessoal, que vai tá aqui na descrição. E além disso a gente vai ganhar alguns prêmios como equipamentos, tudo isso pra trazer um conteúdo cada vez melhor. Então a gente espera que daqui pra frente vocês notem as mudanças. E continuem comentando, continuem curtindo, compartilhando. E a gente queria agradecer algumas pessoas em especial que estão sempre comentando nos nossos vídeos, que são o Jorge Alberto, a Raquel Silva, a Mariana Moreira, o Lucas. O Lucas Gustavo. Um beijo. E é isso. Pra todo mundo que tá acompanhando o nosso trabalho desde o começo, chegou aqui agora, nosso muito obrigado. E é isso. Muito obrigada.